Então você, pra você lidar bem no casamento, você vai precisar descobrir que você casou com alguém que é diferente, diferente, lembra? Na matemática, igual e diferente. A mulher é diferente do homem. E isso só estoura quando nós vamos viver juntinho. Porque quando você namorava, você brigava com ela, o que ela falava? Vai embora agora. E você saia cantando em pneu na sua bicicletinha e ia embora. Chegava em casa e falava, cara, não quero mais ver ela. Mas aí eu saia acalmando, porque você estava longe dela e depois dava saudade. Mas depois que você casou, como é que você falava? Vai embora. Ele falava, embora pra onde? Eu moro aqui junto com você, minha filha. Agora você vai ter que dormir com o inimigo. Então você tem que se controlar, é isso. Porque a diferença é muito grande. Eu costumo brincar, né? Sempre repito isso. Nós somos diferentes até na hora de ir no banheiro. Mulher vai ao banheiro em grupo. Elas chamam as outras pra ir. Já notou? Vamos, vamos, vamos. Pega aquelas bolsinhas que normalmente não tem nada dentro. É só pra impressionar a outra mulher e pra combinar. Não dá. Lá vai. Não dá vontade nelas ao mesmo tempo. Dá. Não. Uma faz e as outras assistem. É. E quando ela deu, acho engraçado isso. Uma chama a outra. Vamos, vamos. Você é homem. Já chamou algum homem pra ir no banheiro de dia? Você é diferente. E se um homem te chamar? Vamos no banheiro? Você fala, sai fora, meu irmão. Você é doido? Até na hora de fazer, nós somos diferentes. Um faz e a outra fica pertinho. Conversando. Menina, gente. Você nunca vai ver um homem urinando e o outro. E aí, irmão? Nunca. Não faz isso. Certo? São diferenças. E elas são enormes. São imensas. São vastas. Vão variar de pessoa pra pessoa. E hoje, o que eu vejo de casais que têm dificuldade de lidar com essas diferenças, é um absurdo. O homem espera que a mulher seja igual a ele. Você queria casar com alguém igual a você? Casasse com um homem, cara. Um homem igual a você. Mulher igual a você, irmão. Mas não, você não quis obedecer direitinho. Glória a Deus por isso. Não, não. Agora você vai ter que aprender a lidar com esse mecanismo, esse funcionamento. Mulher tem vontade de comer coisa que não sabe o que é. O homem não tem. O cara fica doido. A mulher fala assim, eu queria comer um negócio diferente. Você tem combustível no carro, dinheiro no pouso, você cheia de autoridade, podendo resolver a situação. Você diz, o que você quer comer, minha filha? Eu não sei. Quando alguém pode querer comer um negócio, ele não sabe. Tem esse direitinho? O homem quando quer comer, aí o cara fica doido. E pior, tem uns que cometem o grande erro. Eles tentam adivinhar. Faz isso, faz, faz. Então você vê a confusão que você vai arrumar na sua casa. Tenta falar que é uma pizza. Ela vai falar, pizza, pizza, pizza. Quero algo bom, assim. Assim, meu Deus. Como é que é? Assim, gostoso. Você fala, quer um rodízio? Ela, rodízio. Se você errar duas vezes, olha para ela, ela já está olhando para você com aquela cara assim. Isso é um jubil. Isso é burro toda a vida. Não é capaz nem de saber o que eu quero comer. O homem fica doido, porque o homem quando quer comer alguma coisa, ele sabe. Amanhã eu quero comer um frango, mulher. Olha, eu quero comer isso. Homem é objetivo. Mulher é subjetiva. Mulher fala as coisas nas retrilhinhas. Mulher tem uma leitura. Transcendente. Uma coisa profunda. É ou não é verdade? É o sistema masculino. É o sistema feminino. A subjetividade. Muitos homens têm problema para lidar com isso. A diferença. Quando uma mulher, por exemplo, se assente do seu marido, você nunca me leva para sair. Olha, nunca no vocabulário feminino significa uma coisa. Nunca no vocabulário masculino é outra. A mulher é subjetiva. Quando uma mulher fala, você nunca me leva para sair. Sabe o que ela ouve do marido? Semana passada eu te levei na casa da sua mãe. Não leva não, minha filha, nem passar de uma forma. Não, que nós saímos. Porque nunca para um homem é nunca no sentido literal. Falou nunca o cara. Para a mulher nunca é subjetiva. Ela só está querendo fazer. Estou afim de onde? De dar uma voltinha. Mas ela aí utiliza. Pensa que está falando com outra mulher. Se ela estivesse falando com outra mulher, a gente nunca sai. A mulher fala, vamos sair agora? Pronto. Já estava resolvido. Aí elas acabam se entendendo. Mas como vai falar com o homem? Aí as coisas se complicam. Então, essa dificuldade é que vai gerando os pequenos conflitos. E as pessoas vão chegando à conclusão que acabam, né? Ou acabaram de se relacionar, de se casar com alguém que não combina. E não vai combinar nunca. Você vai ter que aprender a respeitar as diferenças. Nós temos uma proposta de amar as pessoas do jeito que elas são. Pois a Bíblia nos diz que Cristo morreu por nós o dia que nós melhoramos de vida. Cristo morreu por nós o dia que nós resolvemos abandonar tudo. Não. A Bíblia diz que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Do jeito que nós éramos. Então nós precisamos amar a outra pessoa. Você precisa amar essa mulher do jeito que ela é. Ué, vai fazer o quê? Tem que amar. Você tem que amar o outro. Você pensa. Sabe quem trouxe no ministério? Foi minha esposa. Minha esposa veio completinha. Pensa uma mulher. Minha mulher tem que ter TN. Minha mulher tem tudo que você pode imaginar. Ela é top de linha. Eu gosto de falar isso na presença dela, mas tem gente que acha que eu não falo, mas se alguém já sentiu o dever dela, ela está presente, ela ouve, eu falo mesmo. Não tem medo de falar, não. Mas é o desafio de nós conseguirmos aprender a lidar com essa dinâmica das diferenças. Você saber que a outra pessoa é diferente de você. E o que você faz para equacionar isso? Para resolver isso? Esse é o grande desafio. Quando eu vejo casais falando, Cláudio, não dá mais. Quando eu vou ver, são coisas simples, fáceis de resolver. O que falta é um pouquinho de flexibilidade para você entender que a pessoa é daquele jeito. Quando eu começo a narrar, as pessoas falam, puxa Cláudio, eu sou assim. Mas Cláudio você é assim, todo mundo é assim. Então hoje eu vejo pessoas que vivem infelizes, por quê? Porque não sabem administrar diferenças. Gente, o grande desafio hoje é você aprender, ah irmão, porque você não conhece o meu marido. Lógico que eu não conheço quem casou com ele, foi você. Você é que conhece ele, você é bem feito, se você escolheu mal. Devia ter procurado um pouquinho mais. Não, mas é verdade. Hoje o que eu vejo é essa dificuldade. Quando eu trabalho essas diferenças, que vão acabando de consumir o vinho, eu vejo que tudo acaba indo para o mesmo local. Mesmo local. Sempre diferenças. Sempre falta de habilidade de respeitar a maneira que o outro é. Quando eu olho o mundo feminino, deixa eu falar um pouquinho das mulheres, eu gosto muito de falar de mulher, até porque eu sou homem. Então eu vou falar um pouquinho de vocês primeiro, para depois eu falar dos homens. O dinamismo, a mulher, por exemplo, tem TPM. Ou algumas delas tem. TPM, meu irmão, eu brinquei isso na última gravação do TVD. TPM, eu nunca tive não, glória a Deus. Mas eu vejo minha mulher, só minha mulher ficar menstruada, é um negócio terrível. Toda dolorida, pele ressecada, o cabelo que parece uma vassoura. Ele está doendo tudo. Eu falo, coitadinha dela, meu Deus do céu. Mudo o mundo, tudo sou eu, o cubaco, tudo. Aconteceu isso aí, você, você, eu sei. Eu cheguei em casa, a mulher tem uma pisa de medo, briga com os outros. Sou eu, sou eu, eu que tenho que acuentar. Ela fala, você é o único que eu tenho, é meu para-raio. Eu falo, senhor, não é para isso que eu casei. Eu casei só para aquela parte boa. Eu já vou falar delas aqui, não estou deixando por último, que é para animar você. Mas não, tem cara que acha que é frescura. Eu brinquei, pega um dia e simula uma menstruação, você que é homem, cara. Simula, pega um absorvente e cola. E tenta andar com aquele troco, só o absorvente já deve ser um troco de doido. É ou não é? E o cara acha que é frescura. Aí a mulher está, não, nós precisamos aprender a lidar com isso. Homem tem dificuldade, por exemplo, nós fomos, crescemos, recebendo valores que as mulheres não receberam. E as mulheres também. As mulheres, por exemplo, ganhavam boneca. A bonequinha dela tinha 10, 15 peças de roupa. Tu já ganhou boneca, meu irmão, quando era garoto? Tu ganhava carrinho. Então tu não sabe o valor que a boneca colocou na tua mulher. Hoje tua mulher tem uma roupa diferente para ir a cada lugar, porque aprendeu com a bonequinha. Você só tem dois sapatos, um marrom e um preto. A mulher parece uma setor velha e você chama ela para sair. Eu não vou porque não tem sapato. Dá para você fregar a cara dela, assim ó, na sapateira. Entra lá, assim, olha isso aí, olha. Você vai o ano inteiro com o mesmo tempo com a igreja. Ninguém fala nada, mas a mulher não pode repetir. E a mulher fala, fala errado. Você fala, vamos naquela, vamos no aniversário. Eu não vou. Por quê? Porque eu não tenho roupa. A minha mulher é estilista, meu irmão. O guarda-roupa da mulher é fantástico. E ela falava, falava não, fala ainda. Eu não tenho roupa. Quando eu recebi essa mensagem, sabe o que eu entendia? Eu sou o miserável. Porque eu não tenho dinheiro nem para manter a minha mulher. Depois eu descobri que não é que ela não tinha roupa. Ela não tinha roupa que as outras mulheres não tinham visto. Porque a mulher tem memória fotográfica. Quantas mulheres entram aqui, você pensa? Entrou a outra, a outra olha. O guardou, emagreceu, ficou bonita, hein? Ux, que modelo, a bolsa está combinando, olha lá. Vezes, ficou no cabelo, emagreceu, é lá. Mulher repara tudo. O homem está aqui a 30 dias a perguntar, o que roupa você foi no jantar? Ele fala, eu fui. Ele não lembra nem que veio. Ele vai lembrar a roupa. Por isso, aí, nós temos dificuldade para lidar com isso. Então, o certo, mulher, não é dizer que eu não tenho roupa. É dizer que você está falando com um homem. Então, o que você tem que falar para ele? Filho, olha só, eu não tenho nenhuma roupa nova. Toda roupa que eu tenho, as irmãs que vão estar lá já viram. E você sabe que elas vão lembrar que o irmão falou lá que ele tinha na palestra. Então, me dá uma moralzinha, compra um vestidinho novo, porque eu estou precisando. Pronto, acabou o problema.